Quando sobra macarrão e salsicha eu sempre faço essa receita. Para começar nossa receita vamos colocar em uma panela 2 litros de água, 2 folhas de louro, 1 dente de alho, 1 colher de chá de sal e 150 gramas de macarrão. Vou deixar cozinhar por 15 minutos. E já me conta aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para que eu possa te mandar um abraço no final desse vídeo. Em seguida na frigideira coloco um pouco de azeite. Uma cebola roxa picada. Três dentes de alho. Um tomate picado em pedaços grandes e vamos refogar muito bem. Em seguida dissolvemos um caldo de galinha em uma xícara de água. Misture bem e deixe cozinhar por 15 minutinhos. Agora no liquidificador colocamos nosso molho refogado. 200 gramas de creme de leite, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino e uma colher de chá de orégano. Em seguida vamos bater muito bem. Em uma frigideira vou adicionar uma colher de sopa de manteiga, 10 salsichas picadas e vamos fritar muito bem. Agora adiciono nosso macarrão e vou misturar um pouco. Coloque o molho misture e deixe refogar por 5 minutos. Por fim coloco o cheiro verde a gosto. E pronto pessoal, olha que delícia ficou nosso macarrão com salsicha. E aí Obrigado.